Galera, estamos aqui no sábado de manhã, aqui com os líderes de São Paulo, preparando aqui o Coquetel VIP e aqui os preparativos aqui, muito bacana, seja você também fazer parte aqui desse clube VIP maravilhoso com vários líderes, um Coquetel muito bacana aqui pra todo mundo, tá? Nosso amigo aqui, Osmar Pereira, acabou de chegar também, grande amigo aqui de São Paulo. Bom dia, bom dia a todos! Temos aqui a presença especial aqui da nossa Estelinha também, de Bragança Paulista. O que você pode falar, Estela? A gente está aqui, está aqui com a gente. Puxa vida, esse que eu encontro um informal empresário Zerway, que estamos aqui empenhados em crescer, né? Mas aqui não é só trabalhar, né, gente? A gente também tem sentido aqui. É isso aí, galera. Hoje vai até rolar aqui um sonzinho de violão muito bacana. Gente, é estar aqui junto com a gente aqui. Tá certo? Vale muito a pena. Você vai ter muito conhecimento, você vai ter muita... Olha, já pegou o violão. Já pegou o violão. Nosso amigo Osmar Pereira, que vê toda aqui nas rodas de samba. É o Osmar Pereira, olha aí. Olha aí, gente. Maravilha. Maravilha, ele é muito artista aqui hoje e o negócio vai ser de arrebentar. Forte abraço a todos aí. Sucesso e seja VIP.